Música Na tarde do dia 1º de julho de 2017, a cantora Crícia Martins gravou o clipe da música Vinde a Mim, que intitula seu mais novo trabalho evangelizador. O local escolhido foi a Praça do Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes. A cantora Crícia Martins, com uma missão consolidada há mais de 20 anos na música católica, vem agora com o lançamento Vinde a Mim, numa roupagem mais pop, um trabalho totalmente independente. E nessa tarde nós estamos acompanhando aqui na unção do Espírito Santo a gravação da música Vinde a Mim, que você vai poder acompanhar nas redes sociais Crícia Martins e canal Renascidos em Pentecostes. 50 pessoas foram selecionadas para participarem da gravação através de uma campanha promovida nas redes sociais pela própria cantora. Vestidos de camisetas personalizadas e com a música na ponta da língua, os escolhidos demonstravam a admiração pelo trabalho da cantora e a satisfação em participar deste momento especial. Quando ela lançou essa promoção no meu Instagram, eu me senti assim, como se fosse chamada por Deus. Porque a voz dela me acalma e parece que quando ela canta eu me sinto assim, bem pertinho de Deus. Então esse dom lindo que ela tem traz muita paz para o meu coração, que Deus abençoe ela cada vez mais, porque a voz dela é linda e eu a amo muito e rezo muito, muito por ela. Ela é uma grande cantora católica, uma das que eu mais admiro, tem um trabalho muito lindo e a gente vê Deus em toda a sua trajetória e tudo mais. Em entrevista à nossa equipe, Crícia Martins diz estar satisfeita por mais um lançamento de sua missão diante da música católica e confessa estar compartilhando das novidades das redes para alavancar o Evangelho de Jesus Cristo através de sua música. Um momento especial, uma tarde especial aqui no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes com a cantora Crícia Martins, que lançando seu novo CD Vinde a Mim, que na verdade foi lançado em Pentecostes. Hoje nós estamos aqui na gravação do clipe da música Vinde a Mim, que é tema desse CD que fez tanto sucesso no lançamento de Pentecostes e eu estou aqui com ela. Crícia, fala para a gente um pouquinho, eu queria que você falasse depois da Semana de Pentecostes do lançamento. O que você viu, como é que está o seu coração? Depois de você ver que foi um lançamento tão bonito, as pessoas já cantando, essa música realmente pegou, foi uma unção muito grande, uma que foi tema da Semana de Pentecostes, casou. Como é que foi para você ver o lançamento desse CD, que é um projeto novo, totalmente diferente. Como é que foi para você ver as pessoas já aceitando tão bem? Bom, a gente costuma cantar aquilo que o povo gosta de ouvir, gosta de orar. É uma roupagem nova, mais pop mesmo. E o tema de Pentecostes é esse, foi esse Vinde a Mim, Todos Vós. E essa é a nossa nova canção, nosso novo trabalho e a ideia de fazer esse clipe, porque eu percebi que as pessoas gostaram muito dessa música. Então, eu falei, nós vamos fazer um clipe bem jovem, com algumas pessoas, vamos selecionar as 50 pessoas e vamos fazer mais um trabalho, colocar no YouTube, colocar para evangelização. E assim nós vamos divulgando a Palavra de Deus através das nossas músicas. A gente está aqui hoje nessa tarde para gravar esse clipe, que é um novo meio de comunicação, né? As redes sociais estão tomando conta. Como é que veio a ideia? Como é que foi a inspiração? A gente sabe que tem uma produção, tem toda uma produção por trás da gravação desse clipe. Fala um pouquinho para a gente como é que foi a concepção desse clipe, Cris. A princípio, o clipe é para ser bem aconchegante mesmo, aqui no Centro de Evangelização, com essa paisagem linda, com esse céu maravilhoso, aproveitando toda essa natureza que a gente tem aqui e trazendo o povo para esse momento mais próximo de mim, né? Pessoas que já me acompanham há bastante tempo, bastantes adolescentes também que estão acompanhando o meu trabalho, que queriam participar de alguma coisa nesse projeto. A ideia é, por que não gravar um clipe, vinde a mim, aqui no Centro de Evangelização, que é um lugar tão bonito, com pessoas maravilhosas. E aí, para encerrar a nossa entrevista, quero que você faça um convite para as pessoas para que possam assistir seu clipe, compartilhar e viver essa nova experiência, né? Com as redes sociais e através da sua canção. Então, você que ainda não conhece o meu trabalho, você que está vendo pela primeira vez, te convida a escutar as nossas músicas, outros clipes que eu já gravei, que estão no YouTube também, e especialmente essa que nós estamos fazendo hoje, para você se alegrar, se animar e orar conosco, vinde a mim, todos vocês. Legenda por Sônia Ruberti